A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu só que lindo? E essa é a coleção alto verão que já está nas lojas, hein? E onde encontrar, gente? Aqui em São Paulo tem a 4 Girls 4 Boss lá no Bras, ó, na rua, no Megapolo, na loja 232. E no Bom Retiro, na rua José Paulino, no número 186. E tem também no Paraná, nas cidades de Cianorte e Maringá. 4 Girls 4 Boys. Agora virou uma salada de fruta de verdade, viu? A mulher moranguinho se revoltou, abandonou o crel e seguiu a mulher melão. Dá uma olhada. Essa ninguém viu, a Marilda da Grande Família, na praia. Ok, ok, não tem mais tempo. Vai ver agora a Rede TV News com Augusto Sabiã. E Rita Lidão. Mas antes, o ex, dá um tempinho aí, quem? É, vem agora César Linotti e Fabiano. Confira! Até amanhã.